Oh bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Caríssimos, meus amigos, nossa conversa de hoje vai abordar um tema mais espiritual. Aos domingos, nós católicos participamos da celebração da Eucaristia. Desde pequenos, fomos orientados para ir à missa e tomar a comunhão. A avó dizia, tomar a comunhão, ela dizia assim, me lembro bem, né? Fazer a comunhão, ela dizia em um alemão esquisito, uma maneira gozada, fazer a comunhão. Bom, eu não sei se com o tempo nós chegamos a compreender melhor a missa, a comunhão, nunca captaremos todo o significado desse que é o pão da vida. Nós somos e seremos sempre famintos da vida com V maiúsculo, que nos oferece o Filho de Deus. Felizes os que têm fome porque serão saciados. Pouco ditosos os satisfeitos que pensam já ter atingido as estrelas. Temos sempre receio de estarmos demais satisfeitos com a vida que levamos. Sempre haveremos de nos perguntar se temos fome daquele que se definiu como pão da vida, dada em prol da vida dos outros. Lá está a mesa do altar. Toalha branca, bem cuidada, uma comida e uma bebida, pão e vinho. Ele, o Senhor Jesus, havendo-se declarado pão da vida, alimento da vida dos seus. Na ceia de despedida, em torno de uma mesa, ele afirmava que o pão era seu corpo e o vinho era seu sangue. Era a véspera da sua paixão. Ali, na ceia da despedida, ele se tornava pão da vida dos seus. No dia seguinte, na tarde da sexta-feira, ele haveria de dar sua carne e derramar o seu sangue num gesto de amor. O pão e o vinho da véspera prefiguravam o dom de todo ele no altar da cruz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Que lindo, quando eu digo e quando eu ouço. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Todos os que, purificados interiormente, participam da vida de Jesus estão ali. Comungar, entrar em comunhão. Os que não estamos satisfeitos com a nossa busca de santidade tão imperfeita, com o nosso jeito superficial de viver a fé. Apesar de tudo, nós temos a certeza de estarmos sendo alimentados pelo amor de Deus. Comungamos, entramos em comunhão com Ele. De alguma forma, nós nos fazemos também pão para o mundo, para a vida dos outros, pelos seus, assim como Jesus fez. Comungar Cristo no sacramento é assumir o compromisso de se tornar pão para os outros, vida para a vida dos outros. Participamos da missa, arrependemos-nos de nossas faltas, ouvimos palavras de vida que ressoam na catedral de nossas interioridades. Colocamos toda essa nossa vida, com o pão e o vinho, sobre o altar. Fazemos-nos ofertas. Eu sou pão para os outros. Chega um momento em que caminhamos até o altar como mendigos famintos, mas convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. E os famintos são saciados. O corpo de Cristo. Amém. Grato por sua atenção e até um outro encontro, Deus querendo.